A primeira pergunta que eles sempre me fazem é quais são os reais benefícios das dentaduras fixas. Então eu separei aqui também seis benefícios das dentaduras fixas. O primeiro é que você vai ter segurança para comer e conversar. Por que vai ter essa segurança? Como a dentadura vai ser fixa, você não vai ter mais aquele medo de estar conversando, dando a dentadura cair ou de você estar conversando e a pessoa reparar que você está realmente usando uma prótese removível porque ela fica balançando, dá para perceber essa movimentação dentro da boca. Quem usa prótese ou já usou prótese removível sabe do que eu estou falando. E também para comer é muito complicado porque essas próteses não te dão a segurança e é firmeza para você estar realmente mastigando ou está comendo alguma coisa. Quem usa dentadura sabe que quando a gente vai comer alguma coisa, muitas vezes você sente a prótese se soltar e isso te dá um combo muito grande, porque você fica com receio de ir para os lugares, comer, às vezes ir para um restaurante, comer perto de muita gente. Então esse é o primeiro benefício que você vai ter. Vai ter segurança para comer e para conversar. E o segundo benefício, qual que é? Como você vai ter mais segurança, isso vai aumentar a sua confiança para você conviver com outras pessoas, para você se relacionar, para ir para algum evento, para ir para alguma festa. Você sabendo que você está com aquela dentadura firme, fixa, que ela não vai te abandonar na hora que você precisa, isso vai te deixar uma pessoa muito mais confiante para fazer tudo o que você quiser. O terceiro benefício que a dentadura fixa vai te proporcionar é o melhor convívio entre as pessoas. Como você vai estar mais confiante agora, você vai conseguir conversar melhor com as pessoas, você vai conseguir interagir melhor com as pessoas, coisa que provavelmente você não faria antes pelo medo de julgamento, medo das pessoas saberem que você está usando uma prótese, medo de você estar conversando e de repente a prótese cair. Então, essa melhora do convívio é também um dos benefícios que a dentadura fixa vai te proporcionar. O quarto benefício é que ela não possui o céu da boca. Então, ela é uma dentadura assim, essa é uma dentadura fixa, então vocês percebem que ela não tem essa parte do céu da boca. Quem usa a dentadura sabe do quanto isso incomoda a língua. Fica pegando, a língua fica pegando direto nessa região, então isso dá um volume muito grande dentro da boca. Então, na hora que a gente vai fazer uma dentadura fixa, a gente consegue tirar toda aquela parte que está em excesso e a gente consegue uma prótese muito mais enxuta e delicada. Então, esse é o quarto benefício que você vai ter usando uma dentadura fixa. O quinto benefício é como não bateu o céu da boca, a gente vai conseguir sentir melhor o gosto das comidas. Então, às vezes você tinha um alimento que você gostava de comer, se você tinha um prato favorito, mas hoje em dia talvez você não come aquele prato com tanto gosto quanto você comer antes, e isso tudo por causa desse céu da boca que tem na dentadura. Então, a gente fazendo essa dentadura fixa, a gente vai tirar esse céu da boca e você vai conseguir sentir muito mais prazer em estar comendo. E o sexto benefício, o último benefício, mas não menos importante, é a estética da dentadura fixa. Dá para você comparar quem tem a dentadura, pode comparar a dentadura com essa. Essa aqui é muito mais delicada, é muito mais enxuta, então ela fica uma prótese muito mais estética, muito mais bonita para você usar. E por ser uma prótese muito mais bonita, você vai ter uma confiança, você vai sentir muito mais prazer em estar utilizando esse tipo de prótese. Então, esses foram os seis benefícios que você vai ter ao utilizar a dentadura fixa. Primeiro, segurança para comer e conversar. Segundo, aumento da confiança para interagir com as outras pessoas. Terceiro, vai melhorar o seu convívio com as pessoas com quem você ama. Quarto, não possui o sol da boca. Quinto, você vai sentir melhor o gosto da comida. E sexto, ela vai ser uma prótese muito mais delicada, muito mais estética, muito mais bonita.